Curu de cor De mal me quer, de bem, de bem me diz De me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de cor em flor De samba, samba e sou, de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Fico de penapil, de bem, de bem Amanhecendo sim, perto de mim A toda claridade da manhã A grama, a lama, tudo a minha irmã De samba, samba e sou, de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Fico de penapil, de bem, de ver Amanhecendo sim, perto de mim A toda claridade da manhã A grama, a lama, tudo a minha irmã A rama, o sábio, o sal De uma rã, o couro de cor A sombra, a sombra, o som, de cor, de mal me quer De mal me quer, de bem, de bem me diz De me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de cor em flor De samba, samba e sou, de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Fico de penapil, de bem, de ver Amanhecendo sim, perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo a minha irmã A rama, o sapo, o sal De uma rã A rama, o sal A rama, o sal A rama, o sal De flor em flor De samba, samba e sou, de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Fico de penapil, de bem, de ver Amanhecendo sim, perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo a minha irmã A rama, o sapo, o sal De uma rã A rama, o couro de cor A sombra, a som, de cor De mal me quer, de mal me quer De bem, de bem, diz De me dizendo sim, serei feliz Serei feliz de flor De flor em flor De samba, samba, som De vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Fico de penapil, de bem Te vi amanhecendo sim Perto de mim, perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo a minha irmã A rama, o sapo, o sal E o que te ama A rama, o sapo, o sal